E aí, Goiânia? Deixa eu ver o tombo. Olha o tombo, olha o tombo. Vai, vai, vai. Ele não anda. Vai aqui, não faz assim. Sim, com a brilha, só que a brilha. Isso, sim. Só que é no chão aí, nessa... Você andou de cavalo, Sofia? Sim, muito mais de 50. Se passar de 50, você vai me dar, então? Se faltar para 50, você entera. E se passar, você entera? Opa, mas faltando os pequenos também. Quer um cipózinho aí, Victor? Sim. Sim. Sim.